Pra você de todo o Brasil, hoje nós estamos mostrando o lado bom desse ritmo que é bem brasileiro e que acabou conquistando de vez o nosso país e é por isso que estamos abrindo espaço pra ele aqui. Vem aqui, Yoshi, vem aqui da leste. Vem aqui um pouquinho, nós estamos recebendo esses dois meninos que são, assim, vamos dizer, os ícones do funk no Brasil. São bem aceitos, queridos demais nesse mundo e aí nós chamamos essa rapaziada aqui pra bater aquele papo e nós vamos encerrar a nossa conversa hoje e eu quero agradecer, viu? Primeiro deixa eu falar, agradecer meu amigo Edinho, obrigado, viu, Edinho? Obrigado. Você quer fazer alguma pergunta pro D'Alessio ou pro Yoshi, Edinho? Então tá bom. Obrigado, Edinho. Obrigado, Omar. Obrigado. Obrigado, viu, Edjalmar? Passaram o tempo todo conosco aqui, acompanhando. Não, não pode, não dá tempo, né? Tá bom, gente, eu quero agradecer aqui o D'Alessio, obrigado, viu, D'Alessio? Parabéns pelo trabalho. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Você tá muito bem, muito bem, é muito querido no mundo do funk. E também o Yoshi, parabéns pelo trabalho, viu, Yoshi? Obrigado, Yoshi, e que Deus abençoe e continue abençoando os caminhos de vocês, tá? Amém. Tá bom, Yoshi? Tudo ok. Tá bom, D'Alessio? Com certeza. Então, pra encerrar o nosso programa, mostrando um pouco desse mundo que não é tão conhecido, às vezes que as pessoas não aceitam hipótese alguma que um filho, que alguém da família se interesse por ele, nós vamos encerrar com esses meninos cantando cada um uma música, tá certo? Cada um canta uma música. E depois, aí vocês vão fazer um dueto de novo aí. Beleza. Tá bom? Beleza? Fechou. Obrigado, viu? Obrigado, Yoshi. Obrigado, Brasil. Pode puxar, irmão. Primeiro eu quero encerrar o programa agradecendo você que nos acompanhou o programa inteiro. Quero agradecer você de todo o Brasil, você de casa, você do trabalho, de qualquer parte do mundo, que você esteja assistindo o programa do Jacaré. Obrigado pelo carinho. Tchau, Carioca. Tchau, Simone. Grande abraço, viu? Tchau, meus amigos câmeras. O Eduardo, o nosso amigo Ganso, vieram trabalhar domingão, de estar com a família, estão aqui trabalhando. Meu amigo Japa. Tchau, Edinho. Tchau, Omar. Tchau, Edjalma. Tchau, viu, Oxua? Tchau, Oxo Black. Tchau, meninas. Beijos. Hoje a escala foi feita contando com vocês três, né? Aí a próxima escala já vem a Sandrinha e outras meninas e vocês vão descansar. Tchau, Tadinho. Vão descansar nada, vão trabalhar, viu? Tchau, Mari. Tchau, Fumacinha. Tchau, gente. Obrigado, viu, Brasil? Da Leste, obrigado. Vamos começar com o MC Da Leste. Aí o Yoshi canta dele. Ao contrário, né? Então o Yoshi cantando primeiro, o Da Leste cantando a saideira dele e depois os dois juntos. Beijo, Brasil. Tchau. Bom domingo aí, gente. Valeu. Tem o grama do jacaré e aqui é tudo nosso. O Abim, meu guarda-roupa, ele parece um zoológico. Eita, pega. Eu te vou, ladrão, onde eu chego, todos olham. Nosso bote é o casqueiro e até os inimigos gostam. Nós tá sempre bem vestido e tô trajadão de crime. De eco, de bolo, play. Alfin, lara e do que explodiu. Mas não para por aí, tô sempre querendo mais. É só o grosso, o zinvejoso e o recalque tá demais. Vou levantar a vida sério, sem querer causar tumulto. Despertando a cobiça de plebó e vagar. Agora é contigo, tá? Demorou, fechou, tá ligado que é nóis. Um salve pro MC Peste. Zona Leste que é nós que soma. Zona Norte, Zona Oeste. Tamo aqui, fechado no jacaré. Zona Sua sei que é, irmão. Somos guiados pela fé. Já que ele tocou no assunto da minha namorada. Pra você, Erika. A vida não é tão boa como eu queria ser você pra me abraçar. Em uma noite fria, toda vez que fecho os olhos. Pensa estar do seu lado. Sentindo sua pele, vendo seu olhar. E mais infelizmente, a noite chega e estou aqui sozinho. No meu quarto, sem você perto de mim. Se te magoei no passado, por favor, me perdoa. Eu não dei valor, vacilei. Te machuquei à toa, hoje sinto, agora sei. Tudo que fiz de errado, quase te perdi. Mas vamos esquecer o passado. Estou falando o que sinto. Escuta o que eu vou dizer. Do fundo do meu coração, Erika, eu amo você. DJ André também te amo, DJ K também te amo. E hoje também te amo. Dá cinzala, Marcelo é tudo nosso. E o programa do Jacaré. É, tá dominado pelo funk. Mundo do funk, ponto com. Pode mandar, irmão. Pode mandar. Você já vendeu? Quem disse que dinheiro não gosta em amor e nunca vendeu? E vai pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que lasagna. Gosta, gosta. E não gosta, não conhece. É o da cinzala com o miocinho da leste. Ó, nós fuma, fuma, nunca acaba. Maloqueiro sem limite. Chega em casa na cara de pau e fala que tá com coisa de vítima. Mas desculpa de aleijar na amuleta. Manca dela é bom, cego pro cinema. Levo lá, vela de sete dias atrás. Meu irmão, problema. E depois de bolado, virou fumaça. Subiu pra cuca, na porta puxada. Meu irmão, eu juro que eu vi a Xuxa. Sente o cheiro, fica na paz, garanto. Seria interessante, daqui da puxada. Vi a Lady Gaga, dançando o funk. Que porra é essa? Tô vendo outra alucinação. Na sexta puxada, vi hoje sempre beijando a boca de um netão. Na oitava puxada, meus olhos vermelhos fizeram um zigue-zague. E eu me vi legalizando junto com a M.Y.N. House. Na oitava puxada, nada mais fazia sentido. Vi a Hebe e Camargo correndo pelada, gritando da leste. E sem mais de um bote colorido, na nona vi outra coisa estranha. Roberto Carlos cantando, gosto mais do que eu. E nessa hora do nada, tava o pica-pó, vou me malixar. Um, dois, um, dois. Fiquei suave, fiquei susto de tabela. Não quero mais, já mete o sol. E o falso se virou luz brilha. De calcinha sutiã, não me apentei. E tem a décima puxada. Mas não vi alucinação. Porque caí da escada. E lá no chão, olhando pro teto. E a chuva e a lua. A lua era lopa. De as goteiras era chuva. Que loucura de pobre, pobre louco. Bebi só Red Bull pra amenizar. Um quilo, uma vela de sete dias, irmão. Uma semana que demorou pra cabrar. E hoje, cada puxada foi uma brise. Cada loucura foi uma. E vela de sete dias. Rendeu sete mil e trezentas do sala. Quem disse que dinheiro não é assim, amor? Nunca vendeu. E fé pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não conhece. É o da Senzala, o Yoshi e o MC da Lanji. Tô tranquilinho, mas eu não tô sozinho. Com os olhos vermelhinhos, igual japonêsinho. Responde pra mim. Como é que pode uma planta me deixar feliz com o corpo? Anestesilhado, sentado, pareu, ouve, ouve, ouve. Hoje não é crime, camarulando o dia inteiro. Porque o verdadeiro crime é roubo a brisa do pai. Vou para tudo, aumenta o volume. Pra disfarçar nossa tabela, é chiclete de tutti-frutti. Põe a Juliette pra ficar chavoso. Que aí nós para o baile. Sem rolê, só convocar o meu. Pexel, Rodrigo da Leste, o Homem Mare. Também o Tchegue. Se faz reprina, onde chega e deixa o raça, onde? Açaí, sua trilha da fumaça. Eu ressuscito o verde, mano. Quem disse que dinheiro não cresce em arvore? Nunca vendeu. Vem, vem pro meu mundo que eu te ensino a gostar mais do que elas. É que a nossa gosta, e assim que é. Tu tá tranquilo e com os olhos deveritam assistir Jardaré. Aquele jeito, aquele jeito. Olha aí, irmão. Pobre louco da pé, mundo do funk.com. E quem gosta do programa do Jacaré, abre a boca e dá um gritão. Vai, vai, vai. É a nossa. Finalizou. Segue no Twitter. Arroba da Leste MF. Arroba oficial oficial. Arroba da cinzala MF. Arroba DJ HBHG. Que a nossa que tá, moleque.